Os pais estão com medo, então é natural, é natural, gradual, e tem que voltar à normalidade. O presidente, eu acho que ele vai ter mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha que ele vai ter? Ah, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá entendo? O presidente faz uma coisa com o ministro Traz. Não sou coveiro. Como que vai reunião com o ministro Traz? Ministro, ministro... Ministro da Saúde, ministro da Saúde. Vai reunião rápida. Não, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá entendo? O presidente faz uma coisa com o ministro Traz. Não sou coveiro. Não sou coveiro.